Polêmica? Vamos falar de polêmica. Eu queria saber a opinião de vocês sobre este setup aqui. Vocês estão vendo a coisa certa? Eu nem sei se vocês estão vendo a coisa certa. Eu vou confiar que vocês não estão vendo a coisa certa. E aí? Opiniões, tá? Opiniões. Incrível, né? Você olha o cara sentando nessa poltrona confortável. Erguer a perna. Ó, puxa a mesa, né? Hum? Hum? Ai. Ó, tem a garrafinha de suco. Tem um apoio pra garrafinha de suco. Olha isso. E quando ele coloca esse bracinho do celular aqui? Ah, e o bracinho do celular? Colocou o bracinho do celular ali, ó. Hã? Qual foi? Que inferno! Eu vou jogar diabo daqui a pouco, porque a gente tá todo dia começando com uma polêmica aqui, tá? Não, nem cor. Não tô falando nem de visual. Eu tô falando sobre isso de você puxar a sua mesa. Mano, esse setup aqui é um sinônimo de tortura, velho. Oh, olha que tortura, mano. Você fica preso, irmão. Você fica preso. Imagina, você ajeita ele assim, ó. Olha isso, cara. Ele levanta a mesa com o peru, velho. Nossa, que tortura, bicho. Mano, eu vejo isso aqui e me dá claustrofobia, mano. Sem maldade, mano. Me dá claustrofobia, mano. Que terror, mano. Que terror. Que bait. E a primeira vez que eu vi um negócio desse, que eu vi aquelas cadeiras escorpião lá, eu falei, nossa... Mano, que inferno, mano. Que inferno. Você não pode dar um ajustezinho. Você não pode... Olha isso, mano. Olha a postura que esse cara termina esse vídeo, cara. Me dá raiva. Eu vi esse vídeo ontem e me dá raiva, mano. Falei, nossa, vou comentar isso aqui com a live amanhã, velho. Pra pessoa parar de cair nesse bait horror. Mano, não, sério. Olha a postura que ele termina o vídeo. A hora que ele dá uma levantadinha no pinto ali. Olha essa postura. Cadê o apoio do braço dele pro mouse, mano? Onde ele vai apoiar esse cotovelo? Nossa, mano. Sério, isso aqui é um bait, tá? Isso aqui é uma farsa. Nossa, não caiam nessa farsa, chat. Nossa, que terror, velho. Que terror, mano. Isso aqui é um terror, mano. Esses pés voando. Nossa, mano. Que tortura, bicho. Não, o monitor numa... Ih, o celularzinho. Olha esse celularzinho, cara. Aqui, colado na sua cara. Imagina você fazer live duas horas com o celular aqui, mano. Nossa, é louco. Nossa, sério, mano. Isso aqui é o setup gamer de quem não é gamer, né? E aí parece muito louco. Da primeira vez que eu vi, eu fiquei maluco, mano. E ontem eu vi, me deu claustrofobia, me deu raiva. Eu fiquei com raiva, mano. Você fica com raiva. Eu fiquei com raiva. Enfim. E aí eu fui nessa própria hashtag aqui do Gaming Setups. E aí tem vários... Aí a gente tem uns setups irados. Porque aqui é um setup de personalidade e bonito, mano. Olha que da hora, velho. Tudo bem que tem umas coisas tipo ficar pendurando mouse e teclado aqui. Eu acho um negócio meio esquisito também. Mas tudo bem. É bonito pra caramba. Isso aqui é um setup bonito, hein? Isso é um setup bonito, né? Conceito. Claramente conceito. Mas é um setup bonito. Ó. Um setup bonito. Pô. Uma cadeirinha. Ó. Um suportezinho de pé. Isso aqui é sagrado também. Você não tem fio. Isso é um bom setup de gamer. Aquilo ali, velho. Aquilo ali é uma ferramenta de tortura, cara. Não é tortura. Esse aqui tá bonito também, né? Esse aqui eu acho muito massa. Mas eu acho algumas coisas meio confusas nesse aqui. Tipo, tem uma cadeira aqui na direita pra jogar só o Xbox. Aí não precisa disso. Aí eu preferiria uma poltroninha, né? Uma cadeira de escritório aqui pra trabalhar. Aqui é bom também. Enfim. Eu vou mudar meu setup, né? Por isso que eu tô dando uma olhada também. Eu vou mudar.